Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre a nota do Santander, novidade! Agora o NIC e o Limited, com acesso ao Dragon Pass, ao Lounge Key, ilimitado! É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Os melhores cartões do Santander voltam a liderar o pódio dos 5 melhores cartões do Brasil, a dupla oferta Santander Unlimited, Master Car Black e Visa Infinity. No entanto, trago uma novidade para vocês para a bandeira Visa Infinity do Santander. A partir do dia 5 de abril, todos os clientes e o NIC e o Limited têm benefícios exclusivos às suas viagens com maior conforto e qualidade dos programas Lounge Key e Dragon Pass. A partir do dia 5 de abril, clientes e o NIC têm dois acessos ao Lounge Key e dois acessos ao Dragon Pass. Clientes do Limited têm acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key e acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass. Funciona assim. A partir do dia 5 de abril, os clientes que têm esses cartões passaram a ter acessos ilimitados às salas VIP do Lounge Key através do Visa Infinity Unlimited. Os clientes têm acesso ao titular e os adicionais. São todos os cartões adicionais, sete adicionais grátis para o Unlimited e também acessos a convidados. São oito convidados por ano por cartão gratuito junto ao Lounge Key e Dragon Pass para o cartão Unlimited. E já o UNIC tem acesso grátis ao Lounge Key e Dragon Pass para o titular e seus adicionais também. No nosso aplicativo aparece dessa forma, conforme vocês estão vendo. Acesso ilimitado mais oito acessos para o Unlimited. No caso aqui, o meu cartão está ilimitado com oito acessos para convidados. Já o UNIC tem dois acessos grátis por ano por cartão. Nosso canal, mais uma vez, foi o primeiro canal a trazer informações de benefícios exclusivos do cartão Unlimited e UNIC. E mais uma vez eu trago mais uma nota da assessoria de imprensa do Santander. Uma vez que foi divulgado pela imprensa que o cartão seria com benefício promocional até dia 30 de abril de 2022. No entanto, nós conseguimos uma nova informação onde nós conseguimos trazer para vocês aqui em primeira mão que o cartão não é promocional, é benefício definitivo que incorpora os cartões do grupo Santander Brasil. Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, bom dia! Sobre este assunto, o Santander informa que houve um problema técnico pontual e que estará sendo ajustado no aplicativo Visa Airport Company nos próximos dias. Portanto, é importante o cliente certificar dos benefícios disponíveis na oferta do cartão de crédito que possui. Leandro, estamos verificando este caso e te daremos um retorno. Queria só esclarecer que essa ação não é pontual. De abril, trata-se de um benefício que passa a incorporar nossa oferta para o cartão Unique Visa e os cartões Unlimited Visa. Bem, gente, o que é essa informação que ela me deu? Você cadastra o cartão Unique, ele está aparecendo ilimitado para Unique e oito acessos para convidados no Unique. Já para o cartão Unlimited, ele aparece dois acessos apenas. Então, houve uma inversão de benefícios, onde os benefícios que eu acabei de falar se tratam para cada cartão. O Unlimited, ilimitado para a sala VIP Dragon Pass, Lounge Key, mais oito convidados por ano, e o Unique, dois acessos no Lounge Key e dois acessos no Dragon Pass. Então, esses são os benefícios exclusivos do cartão. Eles estão fazendo um ajuste aí no sistema, e onde houve problemas pontuais dos cartões, e já estão sendo corrigidos pelo banco, dentro dos próximos dias, vocês vão poder atualizar o aplicativo e verificar que houve a correção dos benefícios. O Unique, logicamente, não teria como ter ilimitado ao Dragon Pass, porque ele não tem nem ilimitado no Lounge Key. Então, quem cadastrou e viu esse benefício, já percebeu um erro. E o Unlimited, ele é ilimitado conforme já é ilimitado para o Lounge Key. Então, não teria lógica. O Unlimited teria dois acessos e o Unique, ilimitado. Porque a unidade desse cartão, os benefícios são melhores que do Unique. Pontuação 2.2, que nunca expiram. Aqui é dois pontos com 36 meses de validade. E além de benefício exclusivo para adicionais e convidados, diferente do Unique, que não tem esses benefícios exclusivos como do Unlimited. Então, está aí para vocês a nota referente aos benefícios do Santander Unlimited e Unique, que passa a incorporar agora os benefícios do Dragon Pass e Lounge Key, dando ao Santander, de novo, uma posição satisfatória para os cartões melhores do Brasil, mantendo o Santander na dupla oferta Unlimited e Visa Infint. Unlimited, entre os melhores cartões do país, figurando-se entre os 10 melhores do Brasil. E também com benefícios que o Grupo Santander tem no Brasil. Como, por exemplo, aquela promoção top demais que nós gostamos do Bateu Ganhou, que pode acelerar os pontos do seu cartão e transferir para parceiros e até dobrar ou mais a pontuação para as companhias aéreas. Então, os programas parceiros que tem no Esfera. Show de bola, top demais. Parabéns ao Santander pela iniciativa de trazer mais benefícios ao Cartão Unlimited, que estava realmente deixando a desejar esses cartões. Agora, volta para o páreo aí da disputa dos melhores cartões do Brasil. Santander Unlimited e Santander Unique, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Wesley Guedes, um grande abraço. Robson Silva, um grande abraço. Antônio César, um grande abraço. Thomas Coriolano, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus. E com Deus. E com Deus. Legenda Adriana Zanotto